Nós estamos trabalhando em uma conjuntura muito difícil, em que, apesar de um crime dessa magnitude, ainda há quem defenda o poder econômico dessas empresas. Ainda há atravessadores do setor empresarial, aqui no Congresso Nacional, fazendo de tudo para dificultar que nós tenhamos essa conquista histórica. E há atravessadores eleitos no Parlamento. Embora não haja mais o financiamento empresarial das campanhas, certamente nós veremos, ao final dessa história, de que lado estão vários parlamentares dessa instituição. E aqueles que não aprovarem essas proposições, ou que fizerem de tudo para retardar, dificultar o processo de tramitação dessas proposições, estão demonstrando que não interessa a urgência do povo, por mais que nós tenhamos mecanismos regimentais aqui, que são legítimos, e o debate e o contraditório nos são resguardados, tem um clamor público, tem uma necessidade que não pode mais esperar. E cada dia que nós perdemos de trabalho, porque nós não conseguimos levar adiante toda essa construção coletiva, custa muito para nós. Nesse sentido, eu me dirijo ao deputado Lucas Gonzalez, com todo o respeito, compreendendo as suas motivações, exatamente porque é parlamentar do Partido Novo, do governador Zema de Minas Gerais, e também do ministro Ricardo Salles do Meio Ambiente, ambos expressamente contrários à defesa das políticas ambientais, eu compreendo as motivações para que se possa retardar o trabalho aqui. E seria bom que isso ficasse explicitado. Porque, de fato, é complexo, é robusto, é um volume muito grande de coisa que a gente precisa analisar. Mas aqui não teve dia de descanso para quem se comprometeu desde o primeiro momento com esse trabalho. E é muito triste a gente chegar no momento de virada, porque a gente agora entra numa batalha ainda mais complicada para buscar a assinatura dos líderes para a votação em regime de urgência urgentíssima. Nós já tivemos a sinalização do Rodrigo Maia de que se comprometeria com o esforço concentrado de votação no final de maio. Se a gente atrasa esse processo aqui, daqui a pouco o mar de lama sumiu das vistas. A cobertura da mídia já arrefeceu. Os esquecidos vão ficando aí pelo caminho. E esse parlamento aqui, que tem milhares de coisas simultâneas, pode não mais priorizar. Já é notório nessa comissão como que há um gradativo esvaziamento. Então, eu repudio aqui que esses interesses possam significar perdas ainda maiores para a população brasileira. lera. Obrigado.